Perde que te quero, perde Tenho a cabeça na cidade, e na mata o coração Só vou encontrar felicidade, assumindo a condição De Caipora, sou índia Caipora, por dentro e por fora eu sou Caipora, sou índia Caipora, viver com a natureza eu vou Como os animais e as plantas, eu quero poder falar Meio bicho, meio gente, com a mata me integrar Crescem flores entre os meus cabelos, não é imaginação Meu sonho será realidade, assumindo a condição De Caipora, sou índio Caipora, por dentro e por fora eu sou Caipora, sou índio Caipora, viver com a natureza eu vou Caipora, sou índio Caipora, sou índio Caipora 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 Caipora